olá pessoal fazendo vídeo aqui pra vocês eu estou muito ocupado nesse começo de ano to meio sem tempo de vir aqui na granja pra fazer um vídeo pra vocês estão os gansos que eles agora estão mais soltos porque o gansinho infelizmente morreu né que abriu as pernas eles agora estão mais por aqui e saem mais que eles viviam lá junto do ganso novinho né acabei ficando tirei três gansos esse ano tirei três gansinhos que eu não tinha conseguido reproduzir mas infelizmente eu não consegui mantê-los né segurar os gansinhos mas tudo bem bola pra frente próximo ano tem novamente não sei se elas ainda vai pôr agora no começo de janeiro alguns põe no começo de janeiro mas eu acho que não acho que vai ficar para o próximo ano mesmo próximo ano não este ano né mas lá pra setembro outubro julho esperar a nova reprodução deles né foi uma pena não ter conseguido manter os novos né mas é isso mesmo trabalhar para na próxima vez ter mais cuidado não deixar acontecer o que aconteceu né aqui tá muito seco a região aqui tá muito seco a região vocês verem até hoje caiu uma chuva a terra tá meio bem molhada mas antes 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 de ontem esse verde aqui é porque a gente acabou aqui os pés de fruta aí acaba saindo uma águazinha ficando esse verde aí que é até bom para os bichos pastarem sabe deixa aí também aproveita deixa correr uma linha para criar esse verde aí para eles pastarem pode ver aí que tem as argolas né os guinezes alguns franguinhos estão aí também tá muito seca a região caiu uma chuva muito boa antes de ontem aqui mas já se vocês repararem não sei se vai dar para pegar vocês a imagem mas um verdinho começou a sair por aqui acho que ali já pega mais ali do outro lado do açude a água que caiu já ficou um pouco bem mas não é só uma chuvazinha que vai aí pode deixar ver mas aqui bateu água e já começa a ficar velho tava muito seco aqui muito seco a região vocês podem ver aí ó muito seco é bom pessoal o vídeo foi esse né não sei se eu tô meio sem tempo pra tá por aqui mas sempre que possível eu vou fazendo um vídeo pra vocês porque tem muita gente que gosta né tem muita gente que gosta mas eu vou pegar agora tem umas seriguelas que tão caindo no chão eu vou jogar pra uns pintos ali então tudo na molda de pena olha como tá esse aqui ó tudo mudado pro maio então é seriguelas ali tá aí no chão vou apanhar pra jogar bom o vídeo de hoje foi esse vamos assim que eu puder filmar novamente pra vocês eu faço outro vídeo e posto pra vocês aí que gostam do meu canal valeu pessoal fiquem com Deus e até a próxima